E aí no brilho! 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 Vamos lá, vamos lá. Não! A gente vai dar um pouco de bom dia. Seu que a gente vai dar um pouco de bom dia. E aí E aí E aí Sim, vem Mas zwar, tá Bill Já sei que isso é bom, você é bom. Tu uma coisa dizer assim Eu não posso ir para o nosso impasse, mas também não pode ir para a minha vida. Então? Então? Por quê? Teste que é? Então, vamos para o meu, por aí. A é só isso aqui. É um pouco, eu posso ir para o meu pé. Então, tudo bem, então é um burro também, Fala, fíjole, mas eu não tenho que estar com isso. Não sei se não, não sei se não. Fala, fíjole! Fíjole, 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 fíjole. Mas eu não tenho que estar com isso, não tenho que estar com isso. Mas eu acho que ainda não é melhorar, não é? Fala, fíjole, fíjole, fíjole. Obrigado.